O que é o Futebol Profissional? O que é o Futebol Profissional? Jamais a gente poderia imaginar que o trabalho fosse dar um fruto tão positivo ao ponto de a gente chegar até praticamente no final de março, três meses de atividade e termos lesão zero musculares. Então isso foi, dentro da epidemiologia natural do futebol, principalmente no Paissandu, nos últimos anos, é algo inimaginável. Principalmente com a característica de atividade que nós utilizamos, que a Comissão Técnica utilizou para esse início de temporada. Nós tivemos 18 períodos ininterruptos de treinamento, de manhã e de tarde, com uma folga num domingo à tarde, depois mais 14 períodos consecutivos sem lesão alguma. Isso aí é um ponto favorável. Agora vem o grande dilema, agora vem a grande prova. Depois de 74 dias parados, praticamente sem atividade alguma, nós começamos com os treinamentos online com os atletas. E a nossa grande meta agora é fazer com que, durante a representação, durante os próximos trabalhos, o planejamento que está sendo montado em cima de uma questão sanitária, epidemiológica, numa questão de pandemia, nós sabemos que os trabalhos vão ser divididos em grupos, em fases, com mini grupos de 6, 7, 8 atletas, né? E como que a fisioterapia pode atuar de uma forma contundente nesse momento, né? Então a gente vai ter que se adaptar a cada fase, dar uma atenção para esse atleta que está vindo de um período de inatividade bem maior do que aqueles 30 dias, né? Quando nós recebemos ele em janeiro, que é algo diferente. E saber que a gente tem que ter critérios de avaliação, critérios de identificação de como esses atletas estão chegando no clube, né? Como eles estão retornando no clube, qual é a condição muscular, condição de força, que tipo de predisposição ele pode estar apresentando nesse momento para que, na hora que ele for, sofrer uma carga de alta intensidade, né? Para buscar o melhor condicionamento dele e não corra risco de lesionar. Então nós estamos montando os nossos protocolos, né? A fisioterapia tem trabalhado, como há muito tempo vem buscando isso, trabalhando de uma forma interativa com os outros setores, para em conjunto, para que juntamente possamos criar um mecanismo de identificação e de controle diário, né? Com relação às atividades e evitar as lesões o máximo possível nesses atletas. Lembrando que toda lesão, por mais que seja uma leve lesão ou uma lesão média, ela traz uma repercussão a curto, médio prazo, em termos de inatividade para o atleta, fazendo com que ele perca seu condicionamento, diminua, né? E ele saia da curva normal do grupo e isso pode se traduzir também em perda de eficiência em termos de performance. E esse é o nosso objetivo, evitar que essas lesões aconteçam o máximo possível para que a gente não corra esse risco com o grupo. Beleza? Abraço!